Olha esses conjuntos, moda gringa, que lindos! Aqui no Canindé, esse conjunto aqui está R$ 85,00, ele é tamanho único, vestindo aí até R$ 44,00. Esse vestido, R$ 80,00, R$ 85,00, R$ 80,00. Essa calça maravilhosa, esse re, pantalona plissada, R$ 80,00. Ali é uma blusinha, né? Só esqueci o preço da blusinha. R$ 30,00 a blusinha. Olha as cores, trabalha com várias cores. Olha a largura da pantalona. Beijão, até o próximo. Mais uma boa noite. Tchau.